Depois de Harry sua carreira amateur, ele virou profissional e ele brinhou várias peleias. Harry, quem é puxado a virar um boxeiro profissional? Bom, hoje eu estou até assim, né? Eu ia com o Nando Abrinho com o Jack Johnson, que derruba a peleia para o título de cinco anos. É com castigo, né? De cinco anos é um castigo. E o boxeiro foi na redação dos dois. Eu dei o programa aí, uma brinca amateur. A brinca amateur, então, mandou uma boa apresentação, bacana, uma boa peleia. Então, é uma oportunidade de começar a abrir para nós que estamos amateurs, para dentro da profissionalidade. Não estamos trabalhando aqui para o Siki, 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 para o Siki. Como é que o boxeiro consiga, não escorre de nós para a vida profissional. E há uma grande oportunidade aí, mas também. Mas também vai brinca profissional, profissional, não é tão fácil. O boxeiro está querendo, em caso, para o blog, eu vou te brinca amateurs também, como profissional, não é tão verdadeiro. Então, foi um câmbio, por um motivo que eu tenho duas partes. Um está aguentando pagar, porque o amateur não está pagando. Ele não está pagando, mas sim, amateurs. Um coteio, um coteio. Quando eu preciso fazer o problema profissional, mas também é uma oportunidade agora, como você muda para continuar. Se não muda, eu venho no boxeiro, posso desistir de você. De que você referir a câmbio? Se muda para o sistema de treinamento, para o sistema de preparação o mestre. O profissional está completamente outro. Mas se eu for peto, como amateurs reagindo, Você quer dizer, stop, break, boxe, amateurs. O que não é, não, o professor não tem que brinca. O resto é para, unicamente, o que você vai ser profissional, é trabalho mais um pouco. Se preparar no último tempo, o profissional não pede para o título mundial da América, mais um pouco não está intermediado, não está vigilado, sim. O que acontece é que a Europa tem a oportunidade de ir a um profissional, mas o profissional não tem a oportunidade, onde você vai, onde você vai. Existe outro problema que nós tínhamos aqui na Europa, que nós tínhamos. O profissional não tem que brinca, que uns meses tínhamos bem, vinha com outros. E nós não atraja um ídolo. Depois de Nando, Siki, não havia um ídolo? Não há ninguém com a Europa daqui. Não está atingindo. O que acontece é que nós tínhamos um boxeiro, como nós tínhamos um boxeiro? O boxeiro vai ter uma rede de forma aqui. Trece, boxeiro, de menos categoria, cubo, para brinca, cubo. Agora nós tínhamos oportunidade de criar um ídolo. Muito bom mencionar. Tem um caso que nós tínhamos, por exemplo, que nós tínhamos um Guilherme Henrique, com essa sabaneta. Já que tem isso aqui, nós tínhamos um boxeiro duro, é um amateur. O Guilherme é só o profissional. Nós tínhamos despedido. Nós tínhamos um push para ir para trás. Nós tínhamos um boxeiro bom para brinca conosco. E nós tínhamos um caminho com o nosso craque. E nós tínhamos um outro. Também agora nós tínhamos um boxeiro. O boxeiro não é bom. Nós tínhamos um canado para ir para uma banda. E nós tínhamos um rap. Nós tínhamos uma televisão também. Nós tínhamos um boxeiro para brinca. O boxeiro é misto com o Gana. Aqui nós tínhamos um contrário. Isso é um boxeiro mais grande cubo para o canado. Então nós tínhamos um boxeiro. O boxeiro é muito duro. O Guilherme é piçado, mas nós tínhamos um golpe. E eu acho que sinceramente, nós tínhamos um boxeiro para o futuro. Depois de Nando, Sikinang, Fenton. Nós tínhamos vários boxeiros. Os Aland, os Aland, os Aland, os Aland, os Jack James, são uma boa peleia. E nós tínhamos um boxeiro para o futuro. Nós tínhamos um boxeiro. Nós tínhamos uma boa peleia. E você tem que ser promotor. Não tem que usar um boxeiro para reemplazar um ídolo. Não tem que usar um boxeiro para o primeiro dos players. Ele tem que usar um boxeiro para ganhar uma peleia. Em um jogo, nós tínhamos um vogueiro para dar a mausia profissional. É uma coisa correta. Nós tínhamos um papel para o início dos Reis. Vamos fazer um boxeiro. Tudo bem. É muito bom. Estamos fazendo um boxeiro para tentar o nosso alandotar. E a gente não perde. E nós não tínhamos um boxeiro para ganhar um baújo. Bom, não também o boxeiro do outro lado. E esse é o mesmo pesado de uma forma. Não tem três a boxeiro para ganhar. Em vez de ganhar a água? Ah, certo. Correto. Por exemplo, uma refeira. Por exemplo, vários que me dizem do Caribe. No Caribe, você está sentindo, você está ligando como refeira. Você vê que é um boxeiro que é bem para perder. Isso é um local que você vai ganhar. Isso é superiore para sempre. Porque você está atrasado pouco a pouco. Depois de um dia, eu tenho um topo maduro. Um pouco a pouco. Mas eu não tenho confiança. O que acontece aqui na Rússia, porque o nosso boxeiro é assim. O Jário brinca profissional aqui. Mas o Jário brinca na Corsal também. Se eu brinca na Corsal, é um tique chistoso, mas eu tenho que dizer, se eu não quiser para ganhar a verdade, eu tenho que ganhar a verdade. Eu não tenho nada de ganhar. Mas o Jário brinca na Corsal, com o Johnny Busson, que eu falei para o título. Então, agora eu vou preparar um assinamento bom. Me disse, sinceramente, me dá uma coisa de Mundo Novo, Santa Cruz, até Holiday Inn. 3 dias para cima. Bom condição. Tem gente acorda comigo e diz, oh, eu estou para evitar o cachorro. Eu vou caminhar com o cachorro, um tanque lento, um tanque fresco, mas é bom, o cachorro não vai nem caminhar. Então, preparação boa. Vai para o sol. Então, agora, o meu pai vai para o sol, o peleiro tem um lugar, já sabe. Se já sabe, o meu pai vai para o sol, já vai para o sol. Então, agora, o meu pai vai para o sol, eu estou esperando, eu estou esperando um bom peleiro. porque eu estou fazendo um motor, é um motor em campo de um hotel comercial. Eu sempre me disse, oh, eu viapas, aqui como é esse ponto? É fácil, é fácil. É fácil. Você toca. Então, quem botar, quem botar, quem botar, tem que botar birra dentro, tem que botar birra de um... De um mundo profissional. Aham. Tem que botar birra de um pari gordo. Então, assim, o meu pai vai para o sol, não é um motor em campo de um hotel comercial. isso é bom, bom. Então, eu contei para o que quando eu ares, com o atleta, com o futebolista, o que quer dizer, como ela vai para a entrada. Enquanto naquele comercial, então, eu ac Roma de um tho, mais ou menos o primeiro dia, Quando eu voltei. Eu estava esperando o hotel, quando eu estava em campo de um hotel, então eu estava esperando. Quando eu estava lá, eu estava vendo, Quando? 20 anos. Algo assim. Então, 20 anos. Agora, como está aí? E não? Angola, eu amo. Apresentando como cantar e morrer de um hotel comercial. Isso é uma coisa do show de piada. E não? Mandar. Então, vai comer merdia. Mas bebe. Sim. É mulher, é senhora, vai ser mais bonita. É uma dame avisar-me, me sinto que não come. Então, avisar-me, Kiko, dá um brandy e dá comida. Em verdade, mas avisar-me, não. Mas avisar-me, não, está bom, está bom. Então, vamos dar um brandy. Mas bebe. A vida é burante. E eu não vai amassar que bebe. Sim. Então, a gente vai comer isso. Quando a gente está malo, a gente vai curar muito. Vai curar muito. Então, a doctora, acha-me, que sei a minha. A gente fala, cura-me, e diz comigo. Cruz. Puta, olha, arco-hol. E eu disse, não. Ele come para beber. Mas, eu disse, vai ver um bar e brandy. Ele come. Ele come para o chão da Sky High. E eu disse, você pode ir amanhã. Para amanhã, entram-me que eu vou me arrumar. Mas, não tem problema. Ele come para o chão da Sky High. Mas, eu disse, vou me arrumar. E sei, está aí, está? Ele vai para o chão da Sky High. Mas, eu brinco e sabra. Mas, eu brinco e sabra. Mas, eu brinco e brinco. Me aham. Eu posso ganhar um ronto. Porta. Mas, eu perdi a minha roupa. Mas, é um bom leito. Vai, um bom leito. E não. Ele esse não somente para mim. Para o Tour Deportista. Para o Tour Deportista. Para o Tour Deportista, que vai caindo na trampa, 5,1 am. Para você, que vale. Que vai traー na Sena doro, que caida na trampa, então, decepciona o bom país. Desperdem o breit comercial. Nós temos mais de Coração para Deporte. E...